Música Fala galera do Breja Maníacos, aqui quem fala é o Renato, quero dar junto com meus camaradas e sócios Boas vindas pra vocês, é o primeiro vídeo do nosso canal e daqui pra frente terá muita surpresa Toda semana, um vídeo bacana pra vocês, falando de maneira muito informal, papo de butiquim sobre as melhores cervejas do país e até do mundo Isso aí galera, aqui é o Baez que tá falando, a gente vai ter uma abertura maior pra falar sobre a degustação da cerveja Nada muito sério, totalmente descontraído, de uma forma clara e objetiva, pra que vocês possam entender o que a gente tá querendo passar pra vocês Então, aqui não tem nenhum beer sommelier, nós temos até um camarada que faz aqui a nossa cerveja Então, vamos lá Fábio Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nós vamos estar falando também sobre harmonização de cerveja Sobre algumas especificidades das cervejas em si, que a gente vai estar comentando E vamos estar visitando alguns lugares, algumas beer trucks, alguns food trucks Alguns eventos que envolvem cerveja e harmonização de cerveja em si E a gente conta com vocês com esse feedback Comenta, compartilha lá embaixo, não gostou, não aceito Pô, faltou essa cerveja aqui, Fábio, eu não concordo com você Manda, vamos fazer junto esse canal Exatamente, a ideia é essa mesmo A colaboração de vocês é que vai aumentar ainda mais esse estudo da gente Vai possibilitar que vocês tenham uma degustação da cerveja como a gente também Beleza, então, vem com a gente, vamos começar A cerveja de hoje é a cerveja do meu camarada Marcelo É a Nova Brasília Vaz Nova Brasília Vaz é uma cerveja de tribo Então, viu lá, Vaz é cerveja de tribo Conheceu também como cerveja branca Cerveja branca Ela é uma cerveja que tem um teor de amargor muito baixo Muito baixo É fabricado pela cervejaria Complexo Alemão E as cervejas de tribo elas harmonizam bem com saladas Comidas leves, pratos leves Peixe, frutos do mar, sushi Enfim, vamos fazer a degustação dessa breja hoje A história dessa cerveja é boa, Fábio, é bem bacana O Marcelo começou na garagem da mãe dele Lá no Complexo Começou fabricando Depois abriu um bistrôzinho Ficou muito famoso Ali pertinho, na Nova Brasília E ele hoje roda o Rio de Janeiro inteiro O Brasil com sua Kombi, sua Bier Kombi Tá no Nova América, tem uma lojinha no Shopping Carioca Muito bacana, vale muito a pena Hoje a gente vai falar um pouquinho dela aí pra vocês Ó, Marcelo, beijo Vamos análise Cor Turva, amarela, como uma boa cerveja de tribo deve ser O aroma Levemente frutado Espuma E a espuma, ela se dissipa rápido Então você coloca no copo e em poucos segundos ela já se dissipa Bom, já falamos sobre cor, sobre o aroma, sobre espuma Agora vamos brindar e vamos mandar pra dentro essa Ah, moleque Melhor parte Melhor parte Saúde Nossa Essa é muito boa Bom O que que tu achou, Baez? Nossa, ela é muito refrescante, cara E você sente um pouquinho de gosto de banana com canela Não é uma coisa muito forte que enjoe Então, tá equilibrado, pra mim tá perfeito Tá perfeito Perfeito Faço 10 palavras de Lubaes, Aime Muito boa Eu achei muito legal Ela é uma vasca que tem uma característica própria Que ela tem um retrogosto Que é do amargor Ela deixa um pouquinho amargo Que não é ruim Não é É muito bom Ele Para quem tá começando agora com cerveja artesanal Beber essa cerveja Não Você não pula de um estágio pro outro tão rapidamente Você consegue beber numa boa Tem gente que Bebe a vida toda Bebe E quando vai beber uma cerveja artesanal Às vezes acaba até escolhendo uma Que tem um amargor muito alto E acaba não gostando E para de beber cerveja artesanal Essa pra mim já é ideal pra você já pular de etapa Sair da Ambev e começar com artesanal Tá, pé inicial pra cerveja artesanal Vamos lá Bom, vamos a nossas considerações finais Eu, particularmente, gostei muito da Breja É uma vas diferenciada Totalmente característica O valor dela é em torno de 20 reais Pela qualidade da cerveja aqui apresentada Eu não acho caro Vale a dica aí, ó Vai comer aquele peixinho Aquela saladinha com a patroa Que ofereceu uma breja legal Que o baixo amargor e o B.U. dela lá embaixo E B.U. tem hoje amargor, ok? Vai apresentar pra madame Uma cerveja menos amarga Super refrescante Verão Primavera Ela vai muito bem Com o peixinho, com a salada, com o sushi Vai muito bem Na minha opinião É nota 8, mano Muito boa a Breja Então, é uma cerveja leve Realmente é boa pro verão Então, tá chegando o verão aí Então, melhor do que isso Cerveja bem refrescante É pra comer comida leve Salada Pra mim, com uma salada aí Com um peixe mesmo cru Salmãozinho Deve ser sensacional É... Hoje em dia Pra uma cerveja 20 reais Tá um bom preço A gente consegue encontrar Outras Não tão boas quanto essa Com esse mesmo preço Então, ela tá no padrão Perfeito de preço e qualidade E é isso O copo tá vazio Marcelão Parabéns Parabéns, cara Traz mais cerveja pra gente aí Nota Nota 9 pra ela Considerações Excelente cerveja pra se beber Nesse calor carioca Tá chegando Tem o alcoólico de 5% Como foi dito Comidinha leve Preço Dentro dos padrões Das nossas cervejas E... Tá entre a top 5 aí Das de trigo que eu bebi Nota 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 E a nota Nota 9 Isso aí Então, olha só, galera Também tem outro recado aqui Se você quiser alguma cerveja Que a gente fale sobre alguma cerveja Dá essa dica também Fala qual é a cerveja Que a gente vai procurar Ver se a gente consegue comprar E a gente dá essa dica também Beleza? Só colocar nos comentários E lembrando sempre Se for dirigir Não beba Se for beber Chama a gente Fala bem